A esteira só vai arrastando a beleza da gente pra cima Adorei a simpatia dela A primeira pessoa que sorriu pra nós no comércio aqui da Americana Ai, gente do céu Vim aqui no banheiro, né? Usar o banheiro Fazer uma viagem, né? Sortar um fax, deixar um barro Antigamente falava isso, né? Eu vou fazer um barro Mas daí eu percebi que tem esse daqui Esse negócio de limpar Os ricos usam, né? Eu falei assim, nossa, mas eu quero limpar a bunda Que nem rico, limpa, que é o rico Ele pega, ele passa o chuveirinho na bunda Depois ele pega o papel higiênico Que já acabou, que eu e o Wesley acabamos com tudo Que surtou nossa barriga hoje A próxima, ao fazer o número dois, vai ser com o... Vai ser com o papelão, porque na hora de desespero A gente usa até a melita E daí o rico pega, passa esse chuveirinho Que tá vazando, que já estraguimos até o chuveirinho Do hotel, meu Deus do céu E depois o papel higiênico é só pra enxugar Porque às vezes não tem papel higiênico Você pode estar usando uma toalha Uma calcinha, mentira Daí eu falei assim, eu vou usar, né? Daí eu abri aquela tampa Sentei, fiz a minha obra Daí eu peguei esse chuveirinho E coloquei aqui E esguixei Gente, por Deus do céu Vai ser um jato tão forte Que o berço do ciribino ficou assim Enquanto ele ficou exando A água indo forte Foi meu tempo Pra ser berço de égua E dói, gente, eu dói Mas limpa, limpa que fica assim Piscando, você nem diz Eu limpando e eu piscando E eu olhando Eu queria ver Eu fiz a senhora que eu vi assim A água veio Aqui, molhou na minha cara Molhou tudo meu short Ah, meu short Molhou tudo Molhou tudo Mas aprendi como o currículo limpa a boca Tamo saindo agora pra rua Agora que é umas 10 horas A camiseta vermelha já tá no couro ali, ó Falei pra vocês? Perto da mala, gente Se ela pulou, ele me entrou Não tem culpa Falei pra vocês, ele adora essa camiseta vermelha Amo Apesar que quem sou eu Que eu adoro andar com essa listradinha também, né? Agora nós vamos ali Vamos ver se caça alguma coisa ali pra cima Pra fazer Que aqui é meio desertão, sabe? Mas diz que pra cima ali tem as coisas Então nós vamos dar uma olhada no bar E vamos ver o que vai acontecer Esse negócio da idade Subimos uma ladeira, uma ladeira Olha, e saímos lá de baixo Lá naquele prédio que tava o hotel Daí eu tô com uma latinha Sabe dessas latinhas de gin com as coisas? Gin com tônica, sei lá, né? Gin com tônica Uma latinha Já tá as duas dando risada no meio da rua É a idade, sabia? Eu tomei de falar pra ele aqui Eu não sei o que tá acontecendo É a idade Uma latinha, já tô falando até mole, sabe? Daqui a pouco Nós chegamos na esquina Tá as duas vomitando ali Com a joelhada pro chão A polícia pegando Levando embora já Agora como que eu desacostumei De beber desse jeito Desacostuma O que que aconteceu? Desacostuma Uma latinha Eu não tô me conformando com isso Nós dois dando risada sozinha Sozinha, meu Deus do céu Ele falou assim Eu tenho que mostrar pra eles Que não seria impossível Uma coisa dessa Uma latinha É isso que nós estamos na metade Eu pensei que ia sair Morrer atropelado agora Meu Deus Agora eu tô chegando no lugar ali Que é uma rua movimentada Que tem uns bar Eu falei pro homem Que eu gosto de bar Só que quando eu falo bar A turma manda eu pra barzinho chique E quando eu tô falando bar Eu quero boteco Eu quero arrisca a faca Eu quero que a mulher Que esteja dançando lá Esteja usando a havaiana Cavão do dedo sujo E sem dente na boca Esse tipo de bar que eu gosto, gente Daí a turma me leva pra um lugar chique E não é que eu não goste Não é meu ambiente Tem um peixinho fora d'água lá, né Ai meu Deus Que subida Meu Deus Olha, se tivesse mais um Mais dois minutos subindo aqui Essa subida Ou ia ter um infarto Ou ia ter um parto Vamos ver se tem bar aqui mesmo Diz que a turma disse que tem bar Eu só tô vendo farmácia Uma farmácia 24 horas, querido Que toda senhora gosta, né Não tem hora certa Pra comprar remédio Porque uma senhora Que nem nós Que se preze Vai viajar Leva um remédio pra dor de barriga Leva um remédio pra dor de cabeça Leva um remédio pra pingar no ouvido Leva uma pomada Pra passar nas partes Que nós estamos numa situação, gente Que nós já pode ser as garotas Propaganda do gelol Da cânfora Do sebo de carneiro E assim vai, querida Pior que nós estamos andando Andando, andando Mano, nós achamos um bar até agora Nem gente na rua tem Todo mundo foi embora, gente Eu acho que vir lá no Instagram E saíram correndo fugir daqui É porque agora começou a quaresma, né Começou a quaresma Falando assim Ah, apareceu dois bichos estranhos na cidade Agora começou a quaresma A lobisomem e a mula sem cabeça A chupa cabra e a boitatá Curupira e o saci A mulher de branco e o cadeirudo Ai, meu Deus Tô falando pro Eder aqui Vamos andar aqui na avenida Que aqui, pelo menos Não tem perigo de ser saltado Porque tá muito claro Tem bastante gente Daí qualquer coisa Na hora de voltar Porque vocês viram o matão Que nós subimos ali, né Pega um Uber Pega um Uber nem que seja Pra ir da rua de cima Pra rua de baixo Ele fala Por que que pega um Uber Pra ir tão perto assim Eu já vou estender a mão Prazer, Maria Casolina Você fala assim Mas o que que tem pra roubar Do seis dois? Falei Daí eu falo pra ele Moço, só essa peruca aqui Eu arranco Fico que nem o Zacarias Custou cinco mil reais Cabelo humano, querida O Eder, por exemplo Se for roubar o Eder Fala O que que tem pra roubar ali? Já arranca a chapa E custou quarenta mil reais Só que eu fiz um dentista E mandou fazer personalizada A chapa ainda dela Vem com fresta Vem com fresta Que é pra ventilar a goela, né Querida Vai falar que não tem que roubar Nossa, tem sim Lógico que tem Só não pode roubar A minha camisa vermelha Se daí eu fico louca Se levar ela chora E aí viram tá assim O Eder chega a grudar o ladrão Falando, não, me devolve aqui Não, não, não Imagina a minha camiseta vermelha Não Você dê três tapas na minha cara Mas não leva a minha camiseta vermelha Brincando com isso, que perigo Ai, credo, verdade Ai, fica falando de ladrão Vem nós falar que vai passar um homem rico Levar nós pra um lugar chique Um velho da lancha, né Ai, credo, é o matão que tá aqui, gente Olha lá, ó Olha Um banhado Vamos voltar Vamos Vamos caçar a boteca lá pro outro lado Agora nós vamos voltar na avenida A ver se nós achamos um lugar Gente, o que pode na avenida dessa Não tem um boteco Não tem um bailão Não tem um rasga-coça Um rastapé Tá louco? Achemos um lugar depois de meia hora andando Pegamos outra latinha daquela aqui A de monóis É uma adega aqui, ó Que legal, ó Vocês viram? Não precisa ser um lugar chique É um lugar que já se sinta bem Deu a volta lá por cima Deu aquele puta volta Deu a boca Acho que emagreci uns 10 quilos O dono do hotel não sabia que tinha aqui Como nós somos idosos A gente toma pouquinho Já tô ficando louca já Olha esse crazy Bom dia Ai, no fim, nós fiquemos ontem Aqui na frente do hotel Não fomos em festa nenhuma Ficamos aqui, bebemos uma cerveja Fiz aí, meu olho tá arruinado Eu tô pingando um negócio Gente, eu não sei se é doordóio Dordóio da época, não sei, né É... Como que fala? Conjunto de Vite Tá vermelho, ó Mas trouxe o remédio Né, que uma véia boa e uma véia prevenida Aqui a gente traz remédio pra pingar no zóio Traz remédio pra dor de cabeça Traz pomada pra passar na beira da boca Traz remédio pra pingar no ouvido Ou seja, o kit véia, né Não pode viajar, sei Agora nós vamos tomar um café da manhã maravilhoso lá Encher bem o bucho Que nós queremos ir embora cedo Agora é 7h15 da manhã Que daí não precisa ir correndo Vai na velocidade da pista Vai conversando A hora que vê tá em casa E dá pra descansar ainda Tamo indo pra casa, gente Tamo aproveitando bem a paisagem Tamo de gavarzinho Tava falando pro Eder aqui Que eu não conforme ainda daquele Uber Que diz que era conforto e não era conforto nada O óbvio não ofereceu pra nós Uma bala, uma água, uma champanha Não pôs um dente de ouro na nossa boca Antigamente era chique, né A pessoa estragava um dente Não ia obturar Os barrigos lá colocavam um dente de ouro Como que eles encaixavam aquele dente de ouro na boca Que não caía? Hoje em dia a gente obtura Vai comer um torresmo Não cai a obturação no prato Isso não engoliu a obturação Era tão comum e hoje a gente não se vê muito Mas isso não é? A gente não vê mais a pessoa com dente de ouro Se bem que diz que quando ia enterrar a pessoa com dente de ouro O outro ia lá e desenterrar pra cá tá o ouro do dente, né? Pegava puxava Esse aqui é meu, você tá devendo pra mim Faz tempo que já não pagou Esse dente eu vou levar Paramos num posto aqui agora Pra ir no banheiro, né? Dar uma descarregada O Eder disse que colocaram a foto dele lá no topo A galinhona da granja Ai senhor, ainda bem que tem esse posto, né? Vai que não dá pra comprar nada A água já tá ali no carro, ela tá bebendo Mas pelo menos o banheiro é de graça, né? Imagina se você começa a cobrar pra gente usar banheiro de lugar assim De beira de estrada Imagina se eles cobrarem por quilo do que você deixa ali Aquele dia que você tá bem empachada Vai pagar caríssimo O moço pode usar banheiro? Ela fala assim, pode Qual que é o valor? Na privada é 3 reais No banheiro convencional é 30 Ai, gente do céu Acabei de chegar Passei na manhã a almoçar Vim aqui tomar um banho Tô moído Moído, cozido e dolorido Tanto viajar 4 horas de viagem Mas a gente parou umas 3 vezes pra dar uma descansada, né? Esticar a escadeira Vinha bem devagarinho E chegamos aqui Mas tô muito cansado Muito cansado demais Mas valeu a pena Vocês viram? Valeu a pena Daqui a pouco Daqui a pouquinho Eu já vou contar pra vocês a data Que eu vou se apresentar no teatro E a cidade que eu vou se apresentar Mas vá aguardando dinheiro, gente do céu Vá aguardando Ai Que eu vou ficar muito feliz sem falar Quero todo mundo lá E eu quero griteiro Esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada, fubá Como quem não quer nada Lembre de trazer mais gente pro canal Fubá do céu Ajude Traga, traga Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assistam dos dois Muito obrigado por viajar comigo E muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, fubá Sorria sempre Tchau, tchau 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 Obrigado.